Fala galera, beleza? Matheus Garaginário e hoje estamos aqui começando mais um vídeo E hoje pessoal, o segundo vídeo aí da saga do Monza 94 que ficou parado aí por 19 anos E hoje nós vamos continuar aí a saga dele No primeiro vídeo vocês viram o resgate No segundo vídeo agora vocês vão conseguir acompanhar aí se o carro vai funcionar ou não, tá? Então como o carro ficou bastante tempo parado, entre outras coisinhas assim O que eu sempre gosto de fazer? Sempre gosto de botar um combustível novo, trocar óleo, filtro, correr dentada, todas essas coisas Só que antes de você fazer uma manutenção dessa, eu sempre recomendo a pessoa ligar o carro primeiro, tá? Não recomendo ligar com o mesmo óleo que tá aqui, é claro Você troca o óleo e depois você liga, né? Mas pelo menos que a mesma correr dentada, se ela não estiver em muito mau estado ali, né? Eu vou ligar ele assim, tá? Por quê? Porque às vezes eu já vi casos de pessoas compram carro, né? Sem saber como é que o carro tá ali, né? E já vim pra fazer a manutenção, tudo E depois chegar lá o carro começa a falhar E você não sabe se o carro já tava falhando antes Ou se o carro começou a falhar depois da tua manutenção, né? Então você não vai conseguir descobrir isso Por quê? Porque você já tinha desmontado tudo sem antes de ligar o carro Então antes de tudo você tem que ligar o carro, né? Eu sempre faço isso, eu ligo o carro antes de tudo E depois, né? Eu faço a manutenção Então, já que nós, nesse motor aqui, nós vamos fazer o quê? Eu vou limpar o arrefecimento dele também Eu não vou só colocar água Então ele vai ter que ser limpo, até porque Ele tá totalmente vazio Vou mostrar pra vocês aqui E além dele tá totalmente vazio, ele tá bem enferrujado Dá pra ver ali dentro Então eu vou depois, eu vou tirar esse reservatório Vamos lavar ele, tá? Depois de tudo isso Vamos fazer a manutenção dele também, tá? Outra coisa Vamos fazer a troca da correia dentada Correia Poli-V Correia do ar-condicionado Algumas mangueiras se tiverem ressecadas e tudo mais Vamos limpar o motor Vamos trocar vela Cabo, tudo mais Já comprei tudo Tá tudo aqui, pessoal Tudo quanto é tipo de correia Correia Gate Daico Uma das melhores marcas que tem no mercado E a gente tá comprando A vela Cabo de vela NGK Correia dentada da Gate também O esticador Quando eu fui lá na loja Não tinha da Gate Ou original Tinha uma outra marca Então eu pedi pra encomendar Então ele não tá aqui ainda Os rapazes ainda vão trazer Então Tudo quanto é tipo de óleo Óleo nós vamos usar O óleo da Shell Bomba d'água Ali nova Filtro de óleo Filtro de combustível Tá tudo aí separado, pessoal Tudo guardadinho já Aqui ó O limpa radiador Da Bardal Também Vamos usar tudinho Óleo de freio Óleo de caixa Óleo de direção dráulica WD também Pra limpar E lubrificar tudo Quanto é desobratiça do carro Vamos lubrificar tudo bonitinho Pra ficar legal Bateria nova Já compramos também Bateria nova Tá aqui A antiga tá aqui E a loja que eu comprei Vai vir buscar A antiga já já Depois que eles De quando eles vierem Trazer pra mim O esticador E a válvula termostática Tá A válvula termostática Tá aqui Quando eles vierem Trazer nova Aí eles vão levar O casco da bateria velha Tá É Entre outras várias coisas Tá pessoal Ah Matheus E o tanque de combustível Tá com gasolina velha E tudo mais Então Ligaram esse carro Em 2016 Então já deve ter um tempinho Aí também Que ligaram ele Mas antes de tudo Eu preciso colocar Uma gasolina nova Ali dentro Daquele tanque Trocar o filtro de combustível E tudo mais Tá Eu sempre falo isso Mas O que acontece Eu não Eu faço dessa forma Tá Se você quiser fazer De outra forma Tudo bem Mas respeite A forma que eu faço Ah Matheus Vai fazer isso Vai fazer aquilo Não O problema Galera que faz De uma forma Faz de uma forma E eu faço De outra Tá Isso aí é a maneira De eu trabalhar Eu prefiro fazer assim Tá Então nós vamos Trocar o óleo E filtro Vamos botar gasolina Botar água Botar o limpar radiador E vamos dar partida No motor Tá Vou tirar aqui a tampa Pra dar uma olhada No No estado aqui Da correia Só que essa tampa aqui Só que essa tampa aqui Eu já percebi Que ela Vai até lá embaixo Então não tem que tirar tudo Então Vou tirar só ali Ver como é que tá O estado da correia E botar de volta Então a primeira coisa Que nós vamos fazer Tirar a bateria Botar uma bateria nova aí Já Pra ver se o carro Vai acender todo Tá Então vamos lá Tirar a capa da bateria aqui E vamos colocar ela lá no carro Então galera Aqui o que eu já fiz Já tô abastecendo com água Já tô abastecendo com água Aqui ó Tá descendo devagarinho Ó O ar tá saindo E a água tá entrando Então aqui com um galãozinho De 5 litros Eu vou abastecendo devagarinho Ó É isso ali Aí ele vai descendo devagarinho Ó O sistema tá meio que vazio Já verifiquei o óleo Já verifiquei a correia Já botei bateria nova Já coloquei gasolina nova Botei agora 10 litros de gasolina Tá E Acredito que Esses 10 litros Misturando com um pouco de gasolina Que deve ter lá dentro Ele já Já dá uma limpada ali no sistema Agora o que que nós vamos fazer aqui Vamos botar a chave Vamos virar Vamos ver o que que vai acontecer aí Que eu não olhei ainda Vamos ver se a bomba vai funcionar E tudo mais Vamos lá Bomba funcionou Que eu escutei ela agora Ó O reloginho ali digital Já funcionou também Luz de injeção Luz de bateria Combustível Já tá subindo ali ó Ó Já tá dando pra ver subindo Agora vamos deixar aqui a chave virada Não pode até desligar a chave Vamos Dá uma olhada aqui na Na água Como é que tá aqui agora Novamente Vê se a água já desceu É Desceu Mas desceu toda não Mas é isso aí É Vamos lá Deixa eu virar aqui Pra ver se vai ter arranque Né Então marcha Eu tô achando que esse carro Tá com a embreagem Embreagem travada Tá Depois a gente vai ver essa questão também Vamos virar a primeira partida Eu quero deixar dar uma virada também Porque eu não vi aqui Luz de óleo acender Tá Luz de óleo aqui não acende lá Vi acender Eu quero deixar dar uma virada pro óleo circular Vidro Vou baixar um pouco Que eu quero que esse carro também dê uma respirada Então eu vou deixar o gi dele abaixo Vamos lá Mais uma vez Alguma coisa Que funcionou ali na frente agora Acho que é a bomba Eu vi ele pingando Em algum lugar Pode ser água Que a gente deixou Ali escorrer Ou pode ser gasolina Tá Então a gente vai empurrar o carro mais pra trás agora Pra gente ver o que pingou ali Ó Pingou aqui E pingou aqui Os dois são água Tá Isso aqui pode ser um vazamento de água Que tá no carro Porque foi no meio E aqui é onde nós abastecemos Tá Então pode estar tendo algum vazamento de água Aqui também nessa reta aqui Então é por isso que eu falo pessoal Antes de qualquer coisa A gente tem que ligar o carro primeiro Pra gente ver O que que tem aí Que a gente pode ter alguma coisa Escondida aí Que a gente não sabe Tá Então É isso Vamos Agora eu vou pegar aqui Vou botar um Tirar aqui a tampa Do injetor aqui Pra dar uma olhada nele Ver como é que tá Tirei aqui a tampa Botei um pouquinho de gasolina ali Agora vamos ver Se ele vai Sem telhar Se ele sem telhar O carro vai pegar agora Se não Alguma coisa Acabou de combustível Alguma coisa ali Agora o arrefecimento Já piscou Vamos lá Acho que o bico Não deve tá injetando A bomba funciona Mas o bico não injeta Eu acho que é isso Vamos ver Então pessoal O motor funcionou Vou mostrar aqui vocês Tirei o bico ali Deu uma limpezinha Mas Até tirar essa gasolina aí Que tá Velha Né Que fica já no sistema ali Demora um pouquinho Tem alguma coisa No escapamento Solta ali Embaixo ali E essa bomba de gasolina Tá berrando muito Tá fazendo muito barulho Mas ó O carro já tá funcionando Tá falhando um pouco É claro Pessoal É Isso é normal Tô percebendo Que a luz de bateria Tá acesa ali também Essa luz Essa luz de bateria É acesa Ó Tá vendo Pode ser algo Vamos lá Te liguei aqui Pode ser algo o que Alguma coisa Alguma sujeira ali Que não tá deixando carregar A bateria do carro Entendeu Tô escutando barulho Aqui atrás também E o barulho da bomba De combustível Que tá com Tá fazendo barulho Muito alto Né E a questão do alternador Pode ser alguma coisa Lá atrás Entendeu Alguma sujeira Que não tá deixando carregar Isso aí depois A gente vai ter que fazer O teste ali Pela bateria Então isso é gente legal Saber antes de lavar Antes de fazer Essas coisas todas Por quê Que aí vamos supor Eu pego aqui O carro chegou Eu lavo o motor Aí depois o carro Não quer funcionar E depois o carro Tá falhando Depois tem uma luz De bateria acesa A gente vai falar Caraca Foi porque lavou o motor Que o carro Não quis pegar Entendeu Mas às vezes não é isso Então eu gosto Sempre de ligar ele antes Tá pra gente ver Tudo direitinho Ó a água aqui Tá legal Vamos botar aqui A tampa da água E vamos botar A tampa de volta ali Do carburador E a bomba de combustível Talvez vai ter que trocar também Tá Porque eu já escutei Que ela tá Ela tá berrando bastante Ele tá fazendo Barulho muito alto Tá E tem combustível Então Então galera É o seguinte Conseguimos ligar o carro Vocês estão vendo Tá saindo bastante Coisa de dentro do escapamento Isso aqui Tudo aqui Tá saindo de dentro do escapamento Só que aí A gente tá fazendo Alguns testes aqui ainda Porque eu tô achando Que esse carro Tá com pouca pressão Na bomba Talvez tenha que comprar Uma bomba nova E a gente tem que trocar Tá fazendo os barulhos Ó o barulho estranho Na bomba Tá Tá Mas o carro tá funcionando Desciderando bem E esse barulho aí É no escapamento Lá atrás que tá fazendo Mas olha o barulho que a bomba tá fazendo Ó Aí chega a estar vazando um pouco Esse barulho aí é a bomba E o escapamento aqui Tá saindo bastante sujeira Tá Só que Tem outra Que eu esqueci Mas eu já tinha falado com vocês No vídeo do resgate A embreagem desse carro Tá colada Tá Eu tô Pra ver se eu vou conseguir Dar umas porradas aqui Pra ver se ela solta Assim ó Ó Dar umas porradas nela assim ó Por quê? Vamos lá Desligar o carro aqui Pra vocês verem A gente bota a primeira marcha Pé na embreagem Tá Eu viro o carro Ele vai andar Ó Ele pula pra frente Viu? Então o que acontece? Isso A embreagem colou Tá no carro Acontece isso como? Pessoal Quando o carro passa em algum enchente Alguma coisa assim E depois para logo o carro Que aí a água seca Tá Ou Tempo mesmo Parado Ó Ah não Eu tô com marcha Tô sem marcha Vamos botar a marcha aqui Pra ver se vai Ó Ó Ainda tá colado Viu? Ele vai pulando pra frente Então Isso aí a gente tem que Matar isso aqui primeiro também Por quê? Porque como Eu tenho que botar o carro pra andar Ele tem que Ele tem que Poder sair daqui né Ó Ó A marcha nem entra Ó Carro ligado não vai entrar É claro O que que eu vou fazer aqui agora Pessoal Uma vez Me recomendaram fazer o que? Levantar uma roda do carro Engatar a marcha E acelerar Que descolava Isso aqui também Uma vez eu já fiz E deu certo Tá Então o que que eu vou fazer? Botar o macaco aqui Botar o carro no cavalete Levantar uma das rodas Tá E acelerar o carro Pra ver se ele Vai soltar a embreagem Se não Só arrancando a caixa de marcha Fora pessoal Então pessoal Uma roda já tá aí em cima Eu levantei no macaco Vamos entrar aqui agora no carro Vamos ver se a gente consegue fazer Vamos lá Botar uma primeira aí Ó Chega a tá marcando a velocidade Tá vendo? Ó Deixando o pé Botar uma quinta marcha Acho que agora soltou pessoal Escutou o barulho que fez? Soltou lá Ó Agora sim Ó Pegar na embreagem Só vai girar agora Quando eu Agora soltou Pelo visto soltou Baixa aqui Só girar aqui Show Pode puxar o macaco Viu o barulho que fez? Acho que agora soltou Se não soltou Isso aí soltou a transmissão Mas acho que soltou assim A embreagem Ficou bem colado Bem colado mesmo Isso aí é uma das coisas Que acontece Quando o carro fica muito tempo parado Ou você passa Em enxurrada Mas de carro parado assim Eu nunca tinha visto isso Só tinha visto em carro Que colou embreagem Tá funcionando aí Direitinho Vou dar uma partida nele aqui Ó Já tá ligado aí na lenta Ele tem que gastar um pouco dessa gasolina aí E outra pessoal Vamos fazer a marcação lá do alternador Ver se tá marcando mesmo Mas eu acho que não tá não Eu vou pegar lá o amperimento pra gente medir Ó pessoal Luz de arrefecimento Acendeu Quando o carro agora tava ligado E ele tá dando um Ó Às vezes ele não quer pegar Ó Não vira Ó lá Ó Ó Ó Ou é o motor de arranque Tá Ou é o motor de arranque Ou é o ponto Motor de arranque ou o ponto Ó O carro não vira Ó Ó Ó Ó Ó E não vai Bateria não é Porque é nova Eu sei que o arrefecimento dele subiu agora um pouco Tá Vamos lá ver Ó Ó O arrefecimento subiu um pouquinho E acendeu aquela luz do arrefecimento Vamos ver se pingou mais água aqui Porque tava pingando lá dentro Ó Pingou Tá pingando aqui na frente No radiador ali ó E Mais ali atrás Então esse carro vai ter que entrar no elevador Eu vou ter que entrar debaixo dele aí pra gente ver Mas ó Ó Ó Água ali embaixo ali ó Embaixo do Do radiador O radiador é novinho Mas pelo tempo que ficou parada Ó lá Tá pingando água lá embaixo lá Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Acho que não Mas lá embaixo ali ó Tá pingando debaixo do radiador Tá E algum outro ponto que tava pingando também Aí atrás do motor Que eu consegui ver naquela hora Agora tem que ver se é alguma mangueira Se é aquele tubinho que vai aqui atrás Tem um tubinho aqui que é chato cara De mexer Tá Mas Que tá vazando água A gente já sabe Beleza Então Agora aqui ó O que a gente vai fazer Vamos deixar ele quietinho aí Pra gente ver se ele vai Se ele vai Olha lá Tá pingando muita água lá Já escorreu ali já Ver se vai chegar aqui ó Já tá chegando até ali já Ó a água aí ó Tá E é isso A gente vai queimar a gasolina Então a gente já consegue achar Alguns defeitos Só na primeira partida aí Entendeu Ó Ó Arrefecimento agora desceu tudo Tem alguma coisa elétrica aí também Aceleração sou eu tá pessoal Que tô acelerando e soltando Começando a subir de novo devagarinho Aí isso aí não tá verídico não Acho que não tá marcando certo isso aí não Depois eu vou abrir ali o sistema de Vou abrir ali o sistema pra ver como é que tá de De água Né E esse barulhinho que tá fazendo o escapamento que tá solto Tá funcionando pessoal Agora Vamos colocar aqui Pra vocês verem Ó 12.6 12.7 Então não tá carregando Tá Não tá carregando Era pra tá carregando aí 13.5 pra lá Tá Então Não tá funcionando Isso aí depois a gente vai ter que mandar pra eletricista esse carro Tá Olha lá Lá dentro não tá marcando e realmente não tá Aí pessoal A ventoinha armou novamente Dessa vez segundo estágio Aí o carro tá morrendo na lenta Tá A bomba eu acho que não tá dando pressão suficiente Tá Até porque Ela tá fazendo muito barulho E eu vou dar uma olhadinha naquele Dá uma olhadinha naquele Naquele ponto ali O carro aqui agora ligado Parado Estourou a mangueira da gasolina Olha isso Olha como é que ela já tava também Estourou Ela vazou a gasolina Tá Então agora vamos botar logo uma mangueira nova Mas depois a gente vai mexer nisso aí tá Isso é só pra ligar o carro e botar ele pra dentro Botar a mangueirinha aí Mangueira nova Já colocada O carro já funcionando aí de novo É isso aí pessoal Agora Vou até desligar o carro aqui Que eu vou botar o Produto de Ah não Produto de limpeza Vou botar só depois Pessoal Depois que a gente resolver esse vazamento Que tem aí Ver se ele vai firmar agora A aceleração Porque ele não tava firmando Então ver se ele vai firmar Então pessoal Tá aí O carro tá aqui na garagem Agora já guardado novamente E olha Ele fica nessa Olha Não pega Não pega Não pega Não pega Aí tem hora que ele Ele vira e pega na hora Amanhã eu vou fazer o teste Pra ver se é a bateria A bateria nova Mas como ela não tá carregando Ela tá só usando Até agora não deu nenhuma carga Tá Então amanhã eu boto aqui um cabo de chupeta Pra ver se vai resolver Se não resolver Pode ser ponto Como pode ser o botão de arranque também Tá Mas esse carro tá com algum probleminha elétrico Ó Não pega Não pega 70 70 E nada Daqui a pouco você vem aqui Vira ele Na hora ele pega Tá Ó Pegou Era o que eu falei Olha E esse barulhinho feio pessoal É O escapamento Tá Não tá carregando nada É isso que vocês estão vendo Tá Os vidros vão ficar abertos Até porque eu quero que eu saia Esse cheiro daí de dentro Então Vai ficar aberto A chave Vou deixar ali dentro A chave Pode deixar E eu vou desligar a bateria Tá A bateria vai Vai ser desligada E como a gente tá forçando Ele toda hora pra ligar Acabou que deu uma esquentada Aqui no borne também Então é isso pessoal Eu sei que agora ele já parou De vazar água Agora eu não sei se ele parou Porque ele não tem água Ou se ele parou Porque ele parou Doideira Às vezes acontece isso Já vai acontecer Muito isso Vamos abrir aqui de leve A ver se tem água A água tem E tá bem suja Já tô até vendo aqui Ó Olha isso Limpinho Show de bola Esse barulhinho agora Que tá jogando água lá embaixo A água tá bem limpinha pessoal Olha aí Mas é isso aí pessoal Vocês vão ver todas as manutenções Vai ficar tudo bacaninha Vai ficar limpinho Mas ó Tá muito enferrujado Esse sistema aí Tá Então Esse foi o vídeo Pra ligar o carro Então nós conseguimos Já ligar ele O carro tá funcionando A gente já sabe Né É Então Vou baixar a gasolina do tanque Entre outras coisinhas Que nós vamos fazer É A gasolina Tudo mais Óleo e tudo mais Aqui ó Olha a cor da água Que já tá descendo Tá Então é isso Eu vou depois Botar água corrente Quando o motor tiver frio Vou botar água corrente Pra sair essa água toda Né Eu vou desmontar Bastante coisa aqui Talvez eu vou ter que tirar Esse radiador Então pra dar uma revisada nele Porque querendo ou não Eu vi que tava vazando água Do radiador Então vamos tirar o radiador Revisar Aproveitar que a gente vai tirar Bastante coisa E a gente vai conseguir Acessar bastante coisas Aí no motor Tá Então Primeira coisa que eu quero fazer Nesse carro é motor Primeiro eu quero deixar ele Funcionando perfeito Tá É Tanque, motor e tudo mais Aí depois nós partimos Pra parte de estética Limpar tudo bonitinho Tudo mais Botar pneu novo Vai entrar pneu novos aí Também Bateria já compramos novas Depois vamos fazer A parte de higienização Lavar o carro todo bonitinho E vocês vão ver bastante coisa aí Tá Então Por hoje é só pessoal Já abrimos aqui Vocês viram lá A água Saiu bastante água suja Cadê o galãozinho de água Acho que tá aqui Se a gente jogar mais água ali dentro Vocês vão ver que vai sair Mais água suja ainda Vamos tentar ver aqui Olha lá Olha a cor da água Olha isso pessoal Só sai água suja Por isso que eu falei Que não vale a pena agora Botar o produto De limpar o radiador Ainda não vale Nós vamos limpar bastante Com água Água de bica mesmo Torneira Vamos deixar girando Girando, girando, girando Quando começar a parar De sair água suja Aí a gente entra Com o fluido De limpar o radiador Que aí ele vai soltar Todo o resto que tiver Aí a gente lava de novo Lava de novo E depois entra com o paraflor Tá Mas é isso aí Já desceu bastante água suja Show de bola Então Por hoje é só pessoal Vamos ver se amanhã A gente consegue tirar Aquela gasolina ali Do tanque E botar uma gasolina melhor Olha pessoal O dia seguinte aqui na garagem A gente já sabe Que o motor funciona Tudo bonitinho Agora o que nós vamos fazer É o que Eu vou levantar A traseira do carro Só que ele está bem colado Aqui Eu estaciono ele bem colado Então eu vou puxar Ele mais para lá Um pouquinho Levantar a traseira dele Botar um cavalete aí Para a gente ter acesso Aqui a bomba Tá Aqui embaixo Por que? Eu vou tirar essa bomba Vou tirar filtro Vou tirar aquelas mangueiras Tudo ali Vamos baixar um pouquinho O tanque Para a gente vaziar Todo ele Tá Para entrar com a gasolina nova A gasolina tem aí Ela está um pouquinho velha Tá Então Vamos lá Vamos Vamos ver se eu ligo o carro Agora Puxa ele um pouquinho Para cá Para acertar isso aí Tá ligado E vai jogando Essa gasolina aí Para fora E além disso Pessoal Tem outras várias coisas Que não funcionam Esse carro funciona Lanterna Lanterna funciona Normal Mas seta Você pode armar seta aqui Ele não funciona seta Nada de seta Nada de alerta Ó Ventilador interno Não funciona Nada disso aqui funciona Nada Ar-condicionado Nada arma Nenhum deles Tá funcionando Tá É Outra coisa É A luz aqui Aqui funciona Normal Tá Mas olha lá Como o O alternador não está funcionando Eu estou evitando De desligar Tá É Vamos lá Agora eu não sei se esse carro tem trava elétrica Ele tem trava elétrica Subi aqui Agora eu vou baixar Tá Então trava elétrica Ele está funcionando Bonitinho A luz aqui dentro do porta-luas Deixa eu ver se é assim Aqui acende Não A luz do porta-luas não está acendendo É Mais o que Vamos lá Tá vendo Então tem várias outras coisinhas Que não está funcionando O ar-condicionado não funciona O ventilador do ar não funciona Entre outras várias coisas Não está funcionando nele E a gente tem que revisar Tá É pessoal Fui sair com o carro Para fazer um teste Enguisei na rua Estou parado no meio da rua aqui Cara Falei? Às vezes ele pega Às vezes ele não pega Às vezes ele dá doideira Às vezes ele não liga Às vezes ele faz gracinha E está aí Não quer funcionar No meio da rua Então pessoal O seguinte Eu tinha decidido Não tirar o tanque Desse carro Para fazer a limpeza Acredito que Eu acreditei Que só trocando a gasolina Eu acho que já iria resolver Só que não adiantou O carro está falhando ainda O carro está Funcionando mal Além disso também O alternador Também está ajudando A não carregar Então A bateria fica fraca A gente não consegue Dar a partida direito O motor de arranque Também não está girando bem Então o carro falhando Com o motor de arranque Tudo resumindo O carro Não está Não está muito adequado Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou levar lá Para a oficina Rucascar Hoje a gente não vai fazer isso Só que amanhã cedo Vamos colocar ele no elevador Vamos ter que tirar Todo o escapamento Vamos ter que tirar Todas as mangueiras ali E baixar o tanque Vai dar trabalho Vai dar trabalho Mas vai ter que ser O necessário para fazer Esse tanque é de ferro Ficou muito tempo parado Então com certeza Deve ter dado alguma Alguma coisa aí Ele E talvez tenha que trocar o tanque A gente não sabe Então O carro parado lá em casa Eu tirei a gasolina Coloquei uma gasolina nova O carro funcionou perfeitamente Foi eu tirar o carro da garagem E a gasolina do tanque Se sacudir Já era O carro parou Não quis mais funcionar Começou a falhar Falhar, falhar, falhar Agora ele liga Dá pressão E Morre de novo Então o que acontece Alguma sujeira no fundo Está agarrando naquela peneira Ou está chegando E batendo no filtro de combustível E acaba que o carro Não consegue Ficar Mantendo ligado Então não adianta Vamos ter que rebocar Para a oficina O Lucas foi lá agora Buscar uma corda Vamos rebocar ele para a oficina E vamos Para tirar o tanque Então amanhã A gente tira o tanque Aproveitar que está em cima do elevador Nós vamos tirar O motor de arranque E também O alternador Já vamos tirar logo tudo Se demora A gente vai fazer logo aqui Tudo logo correr Dentada Ela faz logo tudo Vai ter que desmontar Então já vai estar no meio do caminho Então é isso aí Então já vai ter que desmontar